E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera, como vocês viram pelo título, exatamente cara, exatamente, a Rockstar confirmou é Red Dead Redemption 2, olha só né, só pra eu sair de otário nos vídeos que eu falei que não iria ter um Red Dead Redemption 2, né cara. Então, ela confirmou hoje pela parte da manhã, como eu falei pra vocês, né, ela toda manhã tava tweetando aí um teaser do jogo, né, dia 16 de outubro ela tinha colocado aí a logomarca nova, dia 17 ela colocou aí a imagem que eu trouxe ontem pra vocês e hoje ela revelou que é Red Dead Redemption 2, né, então o jogo vai tá chegando aí em 2017, né, não tem uma data exata, mas vai ser em Fall 2017, então lá no final da primavera, mais ou menos por ali, né, E o trailer do jogo vai tá chegando agora dia 20, cara, então já na quinta-feira a gente já vai ter o trailer aí do Red Dead Redemption 2, né, inclusive era um rumor que tava sendo muito forte nesses últimos dias, né, cara, que o jogo teria um trailer nessa quinta-feira e realmente foi confirmado, né, o trailer vai sair na quinta-feira agora, beleza? Então, vamos aguardar aí pro trailer, né, mais informações também, obviamente, quando o trailer sair, então vamos ver se a Rockstar também amanhã, né, pela parte da manhã ela libera mais alguma coisa do jogo, já que todo dia pela parte da manhã ela tava colocando alguma coisinha do game, né, e, é, né, me calaram a boca porque eu tinha falado que não seria Red Dead Redemption e realmente foi Red Dead Redemption, né, cara, mas enfim, fazer o que, né, como eu falei pra vocês até no vídeo de ontem, né, Rockstar, ela poderia até colocar Red Dead Redemption 3 se ela quisesse, e ela foi e colocou o 2, então tá aí, Red Dead Redemption 2 confirmado, qualquer outra informação sobre o jogo eu trago pra vocês, então fique ligado no canal, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui.